A paz de Cristo, pessoal! Este é o canal do Juninho Moura. Quero agradecer a todos vocês que já se inscreveram e convidar você a também fazer parte desse canal. Já passamos de 260. Eu também estou muito feliz hoje porque hoje é meu aniversário e eu quero glorificar a Deus por mais um ano de vida. Vou mostrar para vocês aqui agora uma partitura do Centro Musical Cades. Nós estamos numa parceria. O que eles fazem? Eles transcrevem as músicas e eles têm um canal no YouTube onde eles disponibilizam a preço acessível. Então eu quero indicar a vocês, procurem lá o Dione e vocês não vão se arrepender porque é um trabalho excepcional o que eles fazem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.